A Copa São Paulo do ano passado, que jogou pelo São Paulo, o Mazola, que jogou até pelo time contra o Mirasol, no partido do Mirasol, foi emprestado para o Paulista. Da Goberto, murchou para o pé direito, vai levando todo mundo para fazer um golaço da Goberto! Gol! O laço do São Paulo, da Goberto, para a alegria do torcedor tricolor, a bola aberta para o da Goberto, da Goberto saiu do primeiro, levou a bola por dentro, driblou o segundo, na saída do Felipe Alves, quer ver por outro ângulo? Nós mostramos para você, da Goberto levando todo mundo, com muita categoria, aos 29 minutos desse primeiro tempo, um golaço da Goberto, um São Paulo, zero Paulista, por todos os ângulos, A comemoração, o golaço do da Goberto, o São Paulo sai na frente, diante do Paulista. Jorge Wagner já passou da Goberto, Jorge Wagner viu, tocou para ele, da Goberto, está na área, para sair do gol do São Paulo! Gol! Gol do São Paulo! Da Goberto, de novo, aos 9 minutos desse segundo tempo, uma tabela bonita, que bola do Jorge Wagner, faz da Goberto, ele chegou de pé esquerdo, entre o Felipe e a trave, por todos os ângulos, para você, o segundo gol do da Roberto, o segundo gol do São Paulo, 2 São Paulo, 0 Paulista. A Goberto, comemorando, foi lá comemorar com o Bosco, com os jogadores reservas, a festa do time do São Paulo, 2 São Paulo, 0 Paulista. A arbitragem autoriza, em cobrança, vem o toque do André Dias, gol do São Paulo, André Dias! O zagueiro, número 3, aos 21 minutos desse segundo tempo, a bola do Hernanes, tentou de calcanhar o Xandão, sobrou para o zagueiro André Dias. André Dias, com muita categoria, tocou para o fundo das redes, do goleiro Felipe, de pé esquerdo, ele pediu a bola, porque o André Dias, entre aspas, está grávido, com certeza, a esposa dele deve estar grávida, por esse motivo, ele agradece aos céus, recebe o abraço dos companheiros.